Música E hoje é um empalho do tanto que nós gravamos no nosso vídeo diário O que nós queremos compartilhar com vocês hoje é uma junção Nós estamos nessa linha de fazer junção de movimentos e compartilhar com vocês Porque é interessante, na dança de salão, na nossa concepção, é um diálogo corporal Nós sabermos emendar um assunto do outro, digamos Um passo do outro, um movimento do outro para que tenha uma fluidez Então hoje o movimento vai ser o oito da mulher, oito da frente Com acompanhamento de dobro e cruzada Ou seja, o homem acompanha cruzando duas vezes a perna por trás Primeiro ela faz só o oito, ele acompanha com os homens Depois ele acompanha com o dobro e cruzada Foi mais ou menos o que eu fiz ali, mais ou menos não, foi o que eu fiz Foi o que eu fiz na entrada Um dos elementos a mais ali, mas estava presente oito dela e o acompanhamento de dobro e cruzada Que é esse aqui, ó Ficar aqui desse lado também, ó Ela está na posição cinco, que é essa posição travada, ela está com a perna Esquerda na frente Esquerda na frente, só para ter certeza Ela vai fazer o oito Oito, envolvendo o meu perfil direito Ela entrou depois de sair Agora ela vai entrar no oito e eu vou acompanhar Começando esquerda atrás Depois direita atrás E aí se resolve o seis, sete, oito do passo básico Detalhe importante Um momento aqui no acompanhamento de dobro e cruzada É que ambos, tanto ela quanto eu, estamos num pé só E aí requer equilíbrio, requer uma boa base Ó, ela vai fazer oito Beleza, estou com os dois pés no chão Acompanhando com o ombro Ela vai fazer o próximo oito, ó Quando ela vai transferir o peso do corpo, sai também Então nós estamos num pé só no chão Com o pé só no chão, sendo bastante equilíbrio Então ela transferir o peso do corpo Eu também transfiro Agora quando ela for fazer a saída de oito Ela não vai pisar lá na frente onde ela estava Porque o saída lá da frente, ela vai buscar a frente do ombro E eu vou cruzar, ó, de letra, ó Lembra, né? Muito bem Joga bola Joga bola, vai ser futebol Saca de chute de letra Cruzei atrás Ela cruzou na minha frente E aí ele sai Seis, sete, oito Movimento do ordem Acolgou a espira Na direita Saiu E a mulher faz o oito à frente Com essa bordinha Que é a técnica de pivô E tudo mais Se você quiser aprender mais detalhadamente É só acessar o Dance Mais Online Com o site Está na tela Está na tela E com isso Nós encerramos o nosso vídeo rapidinho hoje De tango Você gosta de tango? Gostou bastante Fui Então compre o vídeo de amanhã também Nós vamos passar mais uma dica de junção de movimentos E se gostou Compartilhe Se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu Porque pra quem se inscreve no nosso canal Nós estamos preparando uma surpresa Então fique atento Deixe seus comentários Suas considerações Que nós estamos sempre satisfeitos Em realizar essa interação Um grande abraço E até amanhã Tchau 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 Tchau